Programa VIP, oferecimento, água mineral sapoti, beba é muito mais água. Unimed Cuiabá, seu sorriso e seu abraço são os melhores presentes deste Natal. Monte sua ceia de Natal no origami buffet, ligue 3627 4080 e reserve a sua. Óculos bambu, a cara do Brasil. Delano Cuiabá, sofisticação e exclusividade, isso é homesteading, compre agora e comece a pagar somente em abril. Grupo GMS, construindo projetos de vida e ao eventos locadora, móveis e acessórios para suas festas ficarem na memória. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao VIP desta terça-feira. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde para quem está em casa, para quem está trabalhando. Olha, hoje o assunto aqui no VIP é a novela Os Dez Mandamentos. O vereador Toninho de Souza prestou uma justa homenagem a todo o elenco da novela e em Cuiabá estiveram presentes para receber esta homenagem na Câmara Municipal. O diretor de rede da TV Record, o diretor de teledramaturgia da novela, aliás, da rede toda e também dois atores representando todo o elenco. A novela Os Dez Mandamentos tem chamado a atenção pelos índices de audiência. A impressão que eu tenho, Edu, é que as pessoas, as famílias, elas querem algo mais sensível, porque é uma história bíblica, com mais valores. A gente está cansada de ver tanta pornografia na televisão, tanta violência, tanta porcaria. É por isso que essa homenagem eu disse que é muito justa. Vamos acompanhar? E muito bem feita, né? Isso mesmo. Vamos acompanhar. Eles estiveram almoçando lá na Peixaria Ocada e eu bati um papo com eles. Olha só. Ó, deixa eu apresentar para vocês o André Dias, é o diretor de rede da Rede Record de Televisão. Aqui ao lado, o Carlos Doreleu, nosso vice-presidente do Grupo Gazeta de Comunicação. Veio a Cuiabá para receber um prêmio pela novela, né? O vereador Toninho de Souza, que é da Record Local, teve a iniciativa de premiar com uma congratulação a Rede Record, o elenco, a direção, a emissora, enfim. E você veio representando a diretoria. Exatamente. Primeiro, rever os amigos, comer da culinária coiabana, né? Que é maravilhosa. E, óbvio, convidado pelo vereador Toninho, pelo Carlos Doreleu, a receber essa homenagem justa e merecida à Record, porque o sucesso da Record é fruto de muito planejamento, de muita dedicação, de muito empenho, de muito investimento. E é óbvio que quando você se empenha, quando você planeja, você colhe os frutos disso. É o que os 10 mandamentos vêm colhendo nesse horário nobre, na teledramaturgia, desbancando, né? A grande líder de audiência no horário, mostrando que é possível, sim, você competir quando você realmente tem qualidade, quando você tem audácia, empreendedorismo e investir. E essa homenagem foi uma surpresa, porque tudo isso, né, Carlinhos, aconteceu em menos de 15 dias, quando o Carlinhos estava numa reunião com o vereador Toninho, ele me ligou, André, o que você acha? Eu falei, estamos dentro, vamos mobilizar o elenco, vamos ver quem do elenco pode estar conosco. E foi uma manhã maravilhosa, onde nós realmente... O Fernando e a Bianca, né, que vieram. O Fernando e a Bianca, do nosso elenco. E o elenco da novela. Exatamente, e estamos muito felizes, satisfeitos. Inclusive, causaram frisson lá na Câmara Municipal, né, Carlinhos? Hoje pela manhã, há muito tempo, a Câmara não via tanta gente como teve hoje lá. A Câmara lotou, isso revalida o que o público proporcionou para a novela, essa grande audiência, como o André disse. É um fenômeno, né, no Brasil inteiro. E isso, para nós, é um motivo de muita satisfação mesmo, recebê-los aqui. E a Câmara entendeu que isso seria muito justo e o público compareceu mesmo lá em peso para prestigiar, não só a Record, mas o elenco da novela. E foi muito bom, um dia muito bacana mesmo para nós, para os vereadores. Quem compareceu lá na Câmara? Quando se fala em grande audiência, nacionalmente, dá quantos espectadores assistindo novela? Nós podemos dizer que mais de 100 milhões de brasileiros, no horário nobre, estavam ali com os seus televisores conectados. Carlinhos, isso dá metade da população brasileira acompanhando a novela, os 10 mandamentos. É uma quebra, realmente, né, Eduardo, de paradigma. E é no horário que nós chamamos ali, horário nobre da televisão. Até então, ninguém falava de alguém chegar e bater o principal concorrente nesse horário. E isso é muito legal para o mercado, quando você tem mais opções. Uma opção bacana, uma agência, um cliente, ter uma programação, uma grade para ela ter ali uma entrega. Para cada real investido no seu anúncio, ela ter ali o dobro de retorno. E isso comprovadamente, com as pesquisas do Ibope, com a novela dos 10 mandamentos, com toda a grade, que uma coisa vem somando, vem puxando a outra, junto com a programação local nossa. Hoje, o mercado tem uma excelente opção também para se fazer um bom negócio. E eu quero aproveitar essa oportunidade de público, fazer um agradecimento ao André, que é o nosso embaixador, eu falo para ele, nosso padrinho lá na rede, por tudo que ele tem feito por nós aqui em Mato Grosso. O André é o perfil do executivo que entende que nós vivemos num Brasil de vários Brasis. A nossa realidade é diferente do Nordeste, é do Sul, é lá do Sudeste. E o André tem perfeitamente essa compreensão e tem sido um baita de um parceiro. Então, André, fica registrado de público aqui, aproveitando a grande audiência do programa VIP, Eduardo. Essa parceria, inclusive o horário que nós excedemos do horário VIP, que é aquele horário acima das 13 horas, tem um aval e autorização do André. Muito obrigado, André. Continue nos ajudando. O horário da rede, né? O horário da rede. Então, muito obrigado. Vamos conversar nós dois aqui, então, André. Tchau, Carlinho. Tchau, um abraço. Ó, o Fernando Sampaio, ator também da Rede Record de Televisão. O personagem dele nos 10 mandamentos foi o Garrijo. Garrijo. Tá um pouco diferente do personagem, né? Aliás, totalmente, né? Dá saudade? Muita saudade. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando para todo o seu público. Nessa cidade maravilhosa, estou encantado. Já temos promessas de voltar aqui e eu quero voltar logo. Muita saudade, muita saudade. Eu recebi um grande presente da Rede Record, né? Eles apostarem em mim foi uma grata surpresa. E fazer o Garrige vai ficar marcado para o resto da minha vida. Sua função na história era ser o cozinheiro, o copeiro? O cozinheiro do faraó. Eu comecei ali no finalzinho da primeira fase, com 25 anos de idade, o cozinheiro do faraó. E de repente esse cozinheiro, ele vai e começa a ter uma relação de amizade com muitas pessoas dentro do palácio. Ele vira conselheiro amoroso do Moisés. Ele vai dando os conselhos, vai direcionando ele para onde seguir para conquistar a Nefertari, que é a grande paixão do Moisés. Depois ele vai tendo, ele vai sempre, é um cara que vai contrapondo ali todas as coisas que vão acontecendo dentro do palácio. E aí ele tem uma amizade, cria uma amizade muito grande com a Leila, que é a esposa do Uri, que já é um hebreu que mora dentro do palácio já. Esse personagem teu continua ano que vem? Porque a novela não parou, né? Não, a novela não parou, ele continua. Ele foi transformado. Na verdade, o Garrigio foi impactado pelo deus dos hebreus, né? Ele é um nobre egípcio e ele se vê confrontado, as suas crenças são confrontadas quando ele vê a manifestação do deus dos hebreus. E ele vai e segue o Moisés quando ele sai do Egito. Essa obra tem 76 capítulos? 176. 176, a primeira parte da novela. E ela está disponível, todos os capítulos. Eu vi ontem, vendo no Netflix. Mas quem não tem Netflix, é muito fácil. Acesse www.r7play.com Também vê? Vê tudo lá, tem todos os capítulos, todos divididinhos ali, você clica no capítulo, vai vendo. De graça. E de graça. Ana, nesse almoço aí o prato era peixe, né? Porque a gente estava lá no Ocada. Agora vamos dar uma outra dica para quem está em casa? Vamos. Ó, quer saborear uma refeição diferente e deliciosa? Fugir um pouco da rotina? Sair do convencional? Fujar pedinho ao lugar certo. Boa comida, praticidade, bom preço. O melhor da comida japa, para você e também para a sua família. Vamos lá? Bora? Agora. Daqui a pouco, vamos terminar o programa? Vou terminar o programa. Porque agora tem intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Até já. Muito bem, estamos de volta com o VIP. Vocês viram aí que a Ana estava doida para correr para o Japidinho, né? O programa nem terminou ainda, ela já quer comer. Mas também você grava no almoço, a gente dá uma dica do Japidinho, falei, ah, vamos encortar logo, vamos embora. Essa moça aqui é boa de garfo, viu, pessoal? Mas agora nós vamos voltar lá para o Ocada com o meu bate-papo com o pessoal da Rede Record de Televisão. Olha, o Anderson Souza que está aqui comigo, ele é o diretor de teledramaturgia da Rede Record de Televisão aqui em Cuiabá para receber essa moção de aplauso, de congratulação do vereador Toninho Souza pelo trabalho desenvolvido pela Record, porque a família brasileira pôde ter a oportunidade de ter um produto de excelente qualidade, um roteiro extraído da Bíblia, né? É verdade. E a gente está muito feliz, em primeiro lugar, quero agradecer a recepção. É minha primeira vez no Mato Grosso, em Cuiabá, muito bem recebido, os atores bem recebidos e feliz pela iniciativa do vereador de ter nos homenageado através da Câmara Municipal de Cuiabá com esse prêmio. A novela, eu estava dizendo lá no momento da homenagem que as pessoas viram durante oito meses no ar uma novela, mas é um trabalho de dois anos. Então foi um trabalho muito exaustivo, cansativo, mas um trabalho que, em compensação, trouxe muito retorno. E toda produção de época, ela é mais difícil de ser feita? Sem dúvida, sem dúvida. Porque você tem todo um trabalho de pré-produção mesmo, né? Os atores têm que se ambientar a época. Então, como se vestir, como se portar, para que você traga algo muito próximo, não digo da realidade, mas daquilo que os livros, que a história relata, né? E eu sei que não para por aí. Os Dez Mandamentos vai continuar, inclusive com o filme em 2016. Também. Em 2016, a gente tem um filme. Em todos os cinemas do Brasil. Em 500 salas no Brasil inteiro. Vai ser distribuído pela Paris Filmes, um trabalho muito bacana em 500 salas em todo o Brasil. E logo na sequência, a gente entra com a segunda temporada dos Dez Mandamentos. A história parou ali, continua. Em janeiro, a gente retoma as gravações para mais 60 capítulos. E na sequência imediata, a gente vem com a Terra Prometida, que também é uma continuidade da história. E as minisséries? Então, minisséries a gente tem agora no projeto do Sem Volta, que é um grupo de montanhistas que se perdem. São 14 episódios. Então, vai começar a ser gravado agora no primeiro semestre. A gente finalizou agora a segunda temporada do Conselho Tutelar, que é uma série de prestação de serviço. A gente exibiu, no ano passado, a primeira temporada, agora mais cinco episódios. Então, essas são as duas séries aí para o ano que vem, para esse ano. E mais as duas novelas que... A continuação dos Dez Mandamentos, A Terra Prometida e Escrava Mãe, que vai abrir o nosso segundo horário de novelas, também agora em 2016. A Escrava Mãe conta a história que antecede a escravizaura. A Record está com grandes produtos no ar, né? Recebemos recentemente o programa da Xuxa, o Gugu voltou para o ar, o Rodrigo Faro está fazendo um sucesso tremendo aos domingos. A gente está vivendo uma fase muito bacana, muito legal mesmo. A grade como um todo, ela está bem azeitada, está funcionando bem, né? Você pega desde a manhã o nosso jornalismo e aquela faixa da noite também está bem legal com a Xuxa, com a Sabrina, com o Mion. Ora, a audiência espetacular que tem o... Corta pra mim, corta pra mim! É, o Marcelo lá. Marcelo Rezende. Marcelo Rezende, com Cidade Alerta. E o Domingo Espetacular também, que é um outro produto espetacular. Produto espetacular. Espetacular da grande Domingo da Record. Olha, está aqui a Bianca, fez um grande sucesso hoje na Câmara Municipal, tirou foto com todo mundo, os fãs da novela foram até lá, né, Bianca? Um tumulto naquela Câmara Municipal, mas vale a pena, porque é muito gostoso ser bem recebida, né? Pelo público, principalmente. Foi incrível, a gente chegou lá, tinha um monte de gente pra recepcionar a gente, falando que assiste a novela e que é fã da minha personagem, assim, eu fico muito feliz de ver esse resultado, né, com o público e que vem atrás da gente, né, a gente veio aqui receber uma homenagem na Câmara Municipal e as pessoas foram lá prestigiar, né? E isso deixa a gente muito feliz, é muito bom ver nas ruas, né, o resultado de um trabalho tão... que a gente se entregou com tanta energia, com tanta força e um resultado maravilhoso, a gente fica muito feliz. E, ó, em janeiro ela vai engravidar, viu, pessoal? Porque começa, continuam as gravações dos Dez Mandamentos, ou já vai parecer grávida? Já tá grávida, e aí a segunda temporada de Os Dez Mandamentos eu vou ter cinco filhas. Aquela cena mais esperada, que foi a abertura do mar e tal, você tava na cena. A cena não é real, óbvio, ela foi finalizada, se não me engano, em Hollywood. Como é que é fazer aquela cena e tentar passar a veracidade? Porque vocês estavam olhando pra um mar aberto que não existia, né? Não existia, era um croma verde. A gente começou a gravar o Mar Vermelho em maio. A gente finalizou as gravações do Mar Vermelho em outubro. Realmente a gente teve que... O que ajudou do resultado final? Eu amei, eu fiquei fascinada, assim, foi um trabalho cansativo. A gente virou madrugadas gravando essas cenas do Mar Vermelho, no frio, no calor, exaustão. E isso ajudou no trabalho, assim, né, porque ficou muito real. E foi muito legal. Você tem quanto tempo de profissão? Bom, eu... Profissionalmente mesmo, faz só cinco anos que eu tenho... Ué, porque você tem uma carinha de novinha, tá? Você deve ter uns 24 no máximo. 29. 29. Opa, tá bem cuidado, então. Não, é. Tá bem cuidado. Ela mora em São... Ela é de São Paulo, mora atualmente no Rio de Janeiro, veio a Cuiabá comer o peixe aqui. Comi muito. Você se fartou de tanto comer? A comida daqui é maravilhosa, gente. Eu queria ficar mais tempo aqui pra provar tudo que essa cidade, que essa região tem. Quero ir pro Pantanal, quero conhecer tudo por aqui. Venha, venha, venha. Eu vou voltar, com certeza, com certeza. Vem pra você e parabéns pelo trabalho realizado na novela. Muito obrigada. Edu, eu gosto muito das novelas da Record. E eu me lembro de uma produção deles, Os Milagres de Cristo, que foi, assim, emocionante. Nessa linha, contando as histórias. E que isso não aparecia, em si, mas a partir dos personagens que ele transformou a vida. É tão bom, né? Tudo é bíblico. A Record tá se especializando em tudo que é bíblico agora. E com acabamento, né? Tá ficando legal, né? Com beleza, com figurino, com tudo. Excelentes atores. Ó, pra ir embora, mas não é rapidinho agora não, tá bom? Agora eu quero falar da Brasifone. Não vem me cobrar presente, não, tá? Gente, o Natal tá chegando até agora. Eu vou falar da promoção da Brasifone, ó. Você comprando um iPhone em qualquer loja da Brasifone, você leva de presente um carregador Powerbank como esse aqui. Depois que eu comecei a usar esse carregador, eu nunca mais fiquei sem bateria. Nem me empresta. Esse é o presente de Natal da Brasifone pra você. Compra um iPhone, qualquer iPhone, na Brasifone, você ganha um Powerbank de presente. Brasifone você encontra nos shoppings de Cuiabá e também no Varza Grande Shopping. Agora vamos embora. Vamos, mas e aí? Brasifone, é a minha vida. Não, vamos lá no Japidinho a gente conversa. Tchau, pessoal. Então tá bom, tchau, gente. Programa VIP, oferecimento, água mineral sapoti, beba, é muito mais água. Unimed Cuiabá, seu sorriso e seu abraço são os melhores presentes deste Natal. Monte sua ceia de Natal no origami buffet, ligue 3627-4080 e reserve a sua. Óculos bambu, a cara do Brasil. Delano Cuiabá, sofisticação e exclusividade. Isso é homesteading, compre agora e comece a pagar somente em abril. Grupo GMS, construindo projetos de vida. E, ao Eventos Locadora, móveis e acessórios para suas festas ficarem na memória.